é o seguinte é o seguinte é o cara tem que ser o distanciamento só se a cara aqui não para mim é longe mas ele falou que tudo é perto não tá de carro aí não partiu já arruma suas coisas não buscar você você achar se você achar vão ficar mais se achar ruim vai sair de uma vida você não acha não não sei eu tô aqui há 15 dias já e tá bom tá ruim eu já ganhei um bocadinho de seguidor mas ela vem pelo seguidor ela é pura e ela é pura da quebrada vem só soltar pipa e resenhar com a galera vem só soltar pipa mas ó e só o que ela quer agora você vai arrumar pra ela agora o que você quer fala não o que ela quer pode parar em vídeo ó que nem os gorózinhos né achou o canto certo com a desmoronso só aciona e que que você vai até acertando se tiver é não matando né boy e o resto tem moral pode buscar os goró com ela é tipo vencê-la é quando a colocar botar a beba ideia vai mais fácil né não tem essa não a gente vai buscar o boró o borói buscar o coro se você for buscar as malas primeiro como que não só busca as malas se alguém fizer minha prova de amanhã mas tem que fazer prova esse que eu gosto amanhã nós buscamos depois da prova prova depois da prova a gente tá lá a gente já tá lá na ponta da escola esperando não é online é faculdade o que a gente vai fazer com essa porra aí faz aqui porra não é online caralho e se estressou tá de tpm não pode dizer porra tá misturado pergunta o que ela faz na vida faz o que ela faz solta o pipa o que é solta o pipa não eu não sei nem pra onde vai a galera do nordeste não é muito fã né são paulo é que eu acho que é capital são paulo e rio né qual mais forte viu são paulo pô fui por rio semana passada todo lugar tinha pipa todo lugar mas aqui também tempo é que é que a temporada não chegou né tá começando agora até que eu já vi que tem na real free fire tirou nossas pipa do alto é porque lá não deixa a gente tá acostumado a jogar bola no calçamento o esporte da gente lá é futebol aí meus dedos filma meus dedos aqui ó é um show não é uma miséria entendeu isso aqui tira um cabaço né dedo grande da miséria é o que você tá rindo e é o seguinte então depois da prova tá combinado a gente pode pegar suas coisas a gente pode pensar nisso 15 dias a gente vai essa noite para você não eu vou falar a vida inteira 15 dias 15 dias é muito legal tá achando ela tá achando muito 15 dias vale a vida inteira tudo aí a gente vai nessa noite para pensar direitinho mas no mínimo 15 dias correto em uma semana no mínimo 15 dias pirando pipa cortando todo mundo ali na hora não cortar todo mundo calma eu corto só os dedos então com calma e vai dar bom só que que é linha chilena né 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 tem ali ó tá ali ó sai aí a linha ali mas não tem isso não é que eu só conheceram ó que é pó de pó de pó de lâmpada com cola né as paradas pronto só eu só lembro só ser essa aí esse é raiz em quebra os vidros né a calça do do cremoso de mulher é só as calças femininas feminino só que o cara compra a calça masculina deve ter um negócio de diminuir é bom que o caso o caso feminino rave já saiu me sinto bem confortável gostoso é bom que eu tô sem roupa que a coisa pega emprestado já era partiu é pronto 30 36 vamos lá desenrola uma roupa aí para trás nós vamos lá para o próximo bora Obrigado.